Música Bueno moçada, mais um programa sem alambrado pela sua Lagoa TV E um programa hoje lhes digo flor de especial Um programa com um convidado de luxo Um cara que eu digo sem medo de errar Que eu sou fã dele há mais de 30 anos, né? Sem sombra de dúvida Estamos na casa desse camarada, desse artista maravilhoso Que é o Amaro Pérez Como é que tu tá, meu véi? Marcos Vigolo Marquinhos pra nós, né? Marquinhos Eu tô muito bem, graças a Deus, tchê Tô, tô Que nem cavalo de gringo, como diz o outro Só pra ir na missa, bem empiluchado, bem bonito Amaro, tá em Tapes há quanto tempo, meu véi? Já vou até apertar Tchê, mas eu convivo em Tapes há mais de 30 anos, né? Desde que meu pai morava aqui A gente acampava no camping municipal E desde lá eu adotei como querência E me apaixonei pelo lugar, que é bonito mesmo, né? E quando, do falecimento do meu pai Eu fiquei com esta casa aqui E vim morar aqui já fazem Vai pra sete anos que eu moro aqui, efetivamente Mas convivo em Tapes já há muitos anos, né? Adoro o lugar, adoro a cidade Adoro as pessoas de Tapes Tenho grandes amigos aqui Não são muitos, né? Não enche a mão do Lula, por exemplo Mas só no fundamento Não, tô brincando Muitas pessoas boas Pessoas que cumprimentam a gente Sem conhecer a gente Isso é o melhor de tudo Uma cidade calma, que tem tudo Que tem boas pessoas Tô muito bem Graças a Deus Daqui tu não sai mais, se Deus quiser Só lá pra cima O homem mora longe da praia Ele dá quatro passos Tá dentro da água aqui, gente E esse cara Como eu tava te perguntando antes, Amaro Teu início com a música gaúcha, meu amigo Foi quando? Foi com Serranos? Ou tu teve alguma iniciação Em algum outro grupo antes? Com a gauchada? Tchê, eu comecei tocando rock, né? Tchê Quando era piá Aquelas coisas Mas eu acho que Todo gaúcho Ele pode tocar o que ele quiser Mas bem lá no fundinho Bem no fundinho Tem bosta de vaca Tem Cerca Tem Puxilha Tem E daí aos pouquinhos vai aflorando aquilo E comigo aconteceu a mesma coisa Boa definição E eu toquei Em 83, 84 Eu tocava na churrascaria Zequinha Lá em Porto Alegre No São José No clube São José E lá nós tínhamos Fundamos Montamos um grupo chamado Os Zequianos Tocávamos piochado e tal Mas fazia mais música nativista Para os turistas Turismo, toda a coisa Nesta ocasião Que o Edson Dutra Diretor do Serranos Com a saída do Enio Rodrigues Que era então Era o guitarrista Estava procurando um músico Um guitarrista Que cantasse Mas que não fosse do meio gaúcho Que fosse de outro estilo Como o Enio era E como sempre O Serranos Foi um grupo de vanguarda Lançou muitas coisas Eles queriam continuar Com esse músico E aí foram lá Me observar Me analisar Na churrascaria Zequinha Tchê E a coisa quando é pra ser É né Porque bem quando o Edson Entrou na porta Eu tava tocando o que? Baile da Mariquinha E depois Vanerão da noite inteira Aí conversamos E fiquei oito anos Com o Serranos Gravei cinco Cinco discos Produziu? Produziu os discos todos Aquela coisa toda Aprendi Tudo que eu sei de gauchada Aprendi com eles Isso eu falo sempre De boca muito cheia Porque realmente Eles tratam a coisa Como empresa Com seriedade Com dignidade Falam do trabalho Com extremo orgulho Por isso que são Os Serranos Depois dos Serranos Depois dos Serranos Com a nossa saída Eu, o Kiko e o It Trouxemos o Pereirinha Baita gaiteiro E montamos o grupo Candieiro Junto com o Porca Veia Aqui eu vi ele Aqui ó Então vamos mostrar primeiro Então aqui ó Temos várias coisas pra mostrar Este aqui foi o primeiro disco Com os Serranos Esse é Cláudio Machado Dessa terra Esse é Cláudio Machado Primeiro disco que eu gravei Com os Serranos O Toco Aqui tem Pelos Tem Campesino Tem um monte de música bonita Então depois O primeiro do Candieiro Que é este aqui Com o Porca Veia Que foi o grupo montado na época Aqui os três saíram dos Serranos Eu, o It e o Kiko Mais o Pereirinha Que veio de fora E o Porca Veia Montamos o grupo Candieiro É, era muito bom Muito bom Pra tirar esta foto aqui Foi uma briga Marquinhos Por quê? Porque na época Não tinha de estar bosta nenhuma Era, tinha que ser no ferro Então ajustamos e ajustamos A quadro e a foto E a lamparina ali O Candieirinho e tal e coisa E pra aquela chama ficar reta Que nem o quadro Mas de que jeito? Ficamos umas quatro horas Até que uma hora Deu e fim em câmara E pá Bateu a foto Que espetáculo Amaro Eu quero te dizer o seguinte Nós teríamos assunto aqui Pra ficar três dias projando E é por isso que eu vou dizer Pros meus amigos Do Sem Alambrado Que a gente vai voltar Num próximo programa Porque eu quero mostrar o seguinte Gente Além do Amaro ter essa bagagem toda Como artista Como participante Como músico de vários grupos Ele produziu muita gente Por exemplo Ele produziu o primeiro disco Do Oswaldir Do Carlos Magrão O primeiro disco Do Delcio Tavares Do Rui Biriva Do saudoso Rui Biriva E de mais de um monte de gente Então esse cara aqui Vai nos dar muitas alegrias E muitas sextas-feiras Com o Sem Alambrado Com vocês No próximo programa Falinha Do Amaro Pérez Um grande abraço Fiquem com Deus E até a próxima edição Se Deus te abençoe Quando chegou sem jeito Fez brilhar sua silhueta Deixou o atado ruano Sobre as garras Um baeta O coração descompassa Sem falar e alcança